Antônio Ventura é, sem dúvida alguma, a porta para uma nova maneira de viver o mundo. Com vocês, administrador Antônio Luiz Guedes Ventura! Vem pra cá! Abrindo o e-mail, puta, que sincronia maravilhosa, acabei de abrir o seu e-mail, acabei de abrir o seu e-mail, você tá aqui no telefone comigo, é um sinal. Obrigado. Para botar, para o meu amigo, em outro lugar, o nome da loja Pernambuza dele é um dos sapatos, e botou esse. Olá, eu sou Roberto Chiniachique, palestrante, escritor, autor de 22 best-sellers e empresário. Eu sou Wesley Barbosa, sou líder de desenvolvimento de mercado aqui do Facebook no Brasil e na Argentina. Eu sou o Renato Santos, eu sou empresário, investidor e sou conselheiro do programa Aprendiz, da Rede Record. Eu sou Antônia Rodrigues, diretora-geral e acadêmica da Faculdade Senac. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Paulo Munhoz, da EFTEC Faculdade de Caxias do Sul, sou coordenador da área de projetos e metodologias. E eu tô aqui pra falar do trabalho do Antônio Ventura. Hoje o Antônio Ventura é um dos maiores especialistas na área de novas tecnologias. Todos os links, todas as novidades da área de tecnologia estão anotadas no meu celular. É um jovem de talento, de fato, fora da curva. Eu, particularmente, me surpreendi com algumas tecnologias que ele me apresentou e eu me considero uma pessoa bastante antenada e que possibilitaram um ganho muito grande de produtividade nas equipes que eu coordeno. Recomendo pra todos aqueles que querem facilitar o seu dia a dia. Ele é o sujeito que faz a fronteira do novo avançar a cada dia. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso no Brasil antes. Obrigada, Tony. 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 Obrigado.